No seu coração, vou me viver na paixão Assim que eu posso sofrer Vai ser de toda aventura Pelo você, vem pra me dar Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Vem pro meu caminho, vem pro meu caminho Eu vou me dar, eu vou me dar Eu vou me dar, eu vou me dar Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá E no seu pé, eu quero me amar E pra ver, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá E já tô atendido no mar Na alegria, você me curtou Só pra luz, não vou lá Quem soubera não traz o amor Mas a gente vai estar me guiando Trabalhando em qualquer direção Você tem o cara de vacina E o meu amor Eu quero um pedaço no seu coração Quero um pedaço no seu coração Por ninguém queira paixão Mas é que vamos fazer Sente tanto de curar Quero você Vem cantar sua abertura Quero você Não posso me ver só Vem com esse aí Eu sou o meu aprender Você droga O meu amor Corra a gente fechar Quero você Não posso me ver só O meu amor Júlio da voz O seu coração Estava bebendo-lo Sem o meu amor Eu não vou marinha E sou eu não falo, não vou Valeu, gente, venha me ligar Não vou me ligar Eu não vou me ligar Pelo amor de qualquer direção Você vem pra me ligar E eu vou ser Eu vivo assim, eu não tenho que lutar Aquele amor, você é muito Sou eu não falo, não vou marinha Nem sou eu não falo, não vou Valeu, gente, venha me ligar A verdade, eu vou me ligar Você vem pra me ligar Valeu, 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 valeu A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 O que é isso?